Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vim trazer um tema assim mais dona de casa e eu resolvi falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a compra que eu fiz num sacolão de R$50,00. Então eu quero mostrar nesse vídeo pra vocês que mesmo com a crise você consegue comprar sim algumas coisas num sacolão que vão sair bem mais em conta. O que eu quero mostrar com esse vídeo é que você consegue ainda, mesmo em meio à crise comer coisas mais saudáveis, sabe? As coisas industrializadas também subiram bastante o preço então se você for no mercado comprar coisas já prontas, sempre prontas, industrializadas sem ser verdura, legumes, essas coisas, vai sair bem mais caro e você não vai estar fazendo bem pra sua saúde. Eu prefiro comprar no sacolão. Eu acho que no sacolão sai muito mais barato do que no supermercado. Eu acho que você tem que fazer essa pesquisa aí na sua cidade, onde que sai mais barato, aqui onde eu moro que sai mais barato é sacolão. Lugares que a feira sai super mais em conta, mas aqui onde eu moro eu acho a feira muito cara. Um dia desse eu fui ver quanto que era um pé de couve na feira e estava 3 reais, sendo que no sacolão era 1,40. Olha a diferença. Então eu prefiro comprar no sacolão por causa disso e geralmente no mercado é em torno de 2 reais, quase 2 reais, mais um pouquinho de 2 reais depende da época. Estão guardando 50 reais por semana, mais ou menos, dá pra comprar mais ou menos o que eu comprei aqui. Claro que tem coisas que eu comprei aqui que vira semana, sobra pra outra semana também. O primeiro passo que eu faço é olhar em casa o que eu ainda tenho de verduras, frutas, legumes pra eu não comprar mais e espregar. Aí eu vejo o que eu tenho, vejo o que eu quero comprar o que eu vou fazer durante a semana. Vou no sacolão e compro de acordo com a listinha. Então eu vou mostrar pra vocês. Eu vou falando o preço. Eu vou começar mostrando pra vocês. Eu comprei duas dúzias de ovos. Aqui em casa a gente consome bastante ovo, só eu e meu esposo porque eu gosto muito de fazer crepioca. Ela acho que estava 5 reais, mas aí eu comprei esse porque é mais barato, pra economizar 2 reais. E deu 7,98 essas duas dúzias e eu comprei no sacolão porque estava mais barato do que no mercado. Comprei também um pezinho de alface crespa. Esse aqui. Foi 98 centavos e eu gosto desse tipo de alface porque ele dura bastante. O americano também dura bastante, só que o americano ele tá muito caro. Aí eu comprei só um pezinho de alface. Um pezinho não, né? Um pezão que esse pé de alface tá bem grande. E vai dar pra semana toda pra fazer salada. Eu comprei também abobrinha. Duas abobrinhas italianas. Estava 1,98 quilo. Elas deram as 2,60 centavos. Eu comprei também 3 cenouras e estava 1,98 quilo também. E deu 1,11 centavos. Eu comprei também, gente, chuchu. O chuchu ele tava super barato na época dessa, né? Antes da crise. E o chuchu ele tava 1,00 quilo. Hoje o chuchu estava 2,98 e dois chuchus deu 1,73. Eu gosto de comprar as coisas assim, pequenas quantidades, porque só eu e meu esposo e comprar mais variedades. Agora tem gente que gosta, por exemplo, de comprar mais 10 cenouras e comer cenoura todos os dias da semana. Eu não. Eu prefiro... Eu comprei 3 cenouras e dá pra fazer 3 vezes. Porque cada vez que eu faço cenoura aqui em casa eu uso 1 cenoura. Então eu não vou repetir a mesma coisa, sabe? Eu posso abrir mais espaço pra comprar um chuchu, uma batata e assim eu vou. Eu comprei também cebola. A cebola tava 4,58. Eu comprei 4 cebolas. E deram 2,73. Eu comprei também batata lisa. Ela tava 3,98 quilo. Eu comprei 4 batatas somente. E deu 3,68. Eu comprei batata doce. 3 batatinhas dessas pequenininhas. A batata doce tava 2,98 quilo. E a minha batata doce deu 1,27. Comprei tomate também. Comprei 5 tomates. Estava 2,98 quilo. Eu queria aquele cereja. Eu tava 2,98 a bandeja. Aí eu pensei, poxa, é 2,98 a bandeja não tem 1 quilo, que é 2,98. Então eu preferi comprar esse aqui que tava mais barato. E é tudo tomate. Esse aqui deu 2,67. Que legal. 5 tomates. Cada vez que eu faço também um tomate, eu uso 1 tomate por vez. Então se eu for fazer salada, eu vou comer salada com tomate 5 vezes. Então eu achei que sai bem mais barato. Comprei também 1 pimentão. Aí o meu esposo, é só pra dar um gostinho na comida, eu não preciso comprar um monte de pimentão. O pimentão, eles tragam muito rápido. Então é uma coisa que eu compro pouco. O pimentão estava 2,98 quilo também. E esse único pimentãozinho aqui deu 0,36 centavos. De verdura também. Eu comprei esse brócolis. Ele estava 1,98. Eu queria o americano, só que o americano estava 5 reais. 5 reais, gente. Então, fala sério, né? Dava pra comprar 2. 2 desses e ainda sobrava 1. Então, são trocas que a gente pode fazer. Legais. Então, essa daqui foi uma super troca. Eu comprei também um molho de hortelã. Ai, gente, eu amo hortelã. Pra fazer temperos, ou bater com suco, ou fazer chá. Por principal motivo que eu comprei é fazer chazinho de hortelã mesmo no frio agora. É uma delícia. E ele estava 1,40 e vai dar pra fazer bastante vezes. Eu lavo, seco ele bem, pra ele não estragar, pra durar bastante tempo. Agora, de frutas. Eu comprei duas maçãs, porque eu já tenho maçã em casa da semana passada. Então, eu comprei só duas, só pra complementar, pra não acabar antes de chegar ao final de semana. E a maçã estava 5,98 o quilo e duas maçãs deram 1,79. Tá aí uma frutinha que tá em alta. A pera, né, todo mundo sabe que subiu bastante nos últimos tempos. E eu comprei somente três peras, porque também tem alguma pera em casa. E a pera estava 9,80. E essas três perinhas deram 4,56. Eu comprei também uma peiquinha de banana. Banana é uma coisa que estraga muito rápido, então eu gosto de comprar sempre. E a banana prata estava 3,98 o quilo e essa meia dúzia deu 3,63. Uma coisa interessante é você escolher quais são as coisas que estão baratas na semana. Quando a gente chega na frente do hortifruti, sempre na porta do hortifruti tem as frutas que estão em promoção. Então, se você ficar em dúvida, ai meu Deus, mas eu não sei qual o preço dessas frutas, quais estão mais baratas, quais estão mais caras. Quando você chegar assim na rua, na frente do sacolão, que tiver ali na frente, é o que está em promoção. Pelo menos no hortifruti da minha cidade é assim. Então nós chegamos e estava lá um saco de laranja por 1,98. Então eu achei super, hiper, mega achado esse saco de laranja por 2 reais. Outra coisa que também estava na porta do sacolão era a tangerina. Eu peguei 4 tangerinas e o quilo estava 2,98 e as 4 tangerinas deram 2,22. Nessa época, o que está muito em conta também é a melancia e o melão, que está 1,98 o quilo. O melão estava 1,98 o quilo. Eu peguei esse melão aqui e deu 3,55. Então foi uma fruta da semana que eu investi, que estava mais barata. Outra coisa que também é bem carinha e estava em promoção era essa uva sem caroço, que ela costuma estar de 10 a 15 reais. E ela estava a 5 reais esse pote. Eu achei super achado também. Por 5 reais um pote de uva sem caroço. Né? A maior diferença de preço. Eu achei super legal também o preço e eu peguei. Então é isso, gente. Essas foram as compinhas que eu fiz no sacolão. 1,50 reais e eu espero ter ajudado vocês com alguma dica. E se você tiver mais alguma dica que eu não tenha falado nesse vídeo, que eu não sei, deixa aqui embaixo pra mim. Eu vou adorar saber. E quem assiste esse vídeo também pode, né, ver a sua dica aqui embaixo e aprender com você também. Aprender, dar dicas, receber dicas é sempre legal. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não deixem de clicar em gostei. Se vocês quiserem mais vídeos sobre vida de casada, é só vocês falarem. Mô! Rapidinho. Pera aí, rapidinho. Mil beijos. Até o próximo vídeo. Não deixe de se inscrever nas minhas redes sociais, acompanhar o meu blog, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto